Música Rosalina Cecília dos Santos tem que ir lá convida. Tambadete Máquina Fazeram e Hospital Nacional Variada. Rosalina Cecília dos Santos, Morisse Aldeia, Laribera, Sucu, Cefauaci, Posto Administrativo, Baguia, Município, Baucau. Durante o ano, mas também Rosalina Sofre Mora Serins, não há rua e tinha rio em rua, se não tinha rio em rua, mas não tinha rio em rua, não tinha rio em rua. Rosalina, o tratamento de saúde, o Rússia Fazeram e o Hospital Nacional Guido Valadares, não cada semana, Rosalina tem que fazer na rua. Mas bem, a situação acontece e o Hospital Nacional Conaba Máquina Fazeram Avaria, prejudica Rosalina Labelê Fazeram e a quarta foi na Leisne. No Icosmãe, Rosalina tem que ir lá convida, não tinha rio em rua, não tinha rio em setembro. A situação é o Ankiak Arlindo Guterres, o governo do Rússia Ministério da Saúde. Toma medidas urgentes quando a máquina fazerem. Não é o que ele prejudica tanto o seu look na vida. Tanto paciente fazerem, será na vida. Depende da máquina fazerem. Tanto paciente fazerem. Segundo paciente fazerem. A partir do nosso estado, nós conseguimos ultrapassar a situação. Nós conseguimos perderem. Nós não temos medo. Mas nós precisamos, nós conseguimos perderem. Nós conseguimos perderem. Nós conseguimos perderem. Nós falamos o misterio do que fazerem. Nós não temos medo. Nós estamos comacios a vida. É o momento de que nós desenvol arrested. Eu fiquei triste, porque eu estava tentando aceitar a realidade. Eu estava feliz por mim e eu fiquei feliz. Eu estava feliz quando eu estava em casa, quando eu estava em Timo, quando eu estava em hospital nacional, em hospital que estava em Timo, que estava em Timo. Eu estava feliz e eu estava feliz. O que aconteceu foi o que aconteceu, e agora eu vou repetir o que aconteceu. Eu acho que a gente tem uma máquina, eu acho que a gente tem uma vida, dependendo de uma máquina, eu acho que a gente tem um sacrifício, porque a gente tem que fazer o Dr. Chirafo, e a gente tem que continuar a morrer, o tempo que a gente tem que fazer. Na área do Bolsonaro com a Estado, a gente tem que fazer o que a gente via o que eles tem. e que a gente tenha chutado a gente. A gente tem que fazer isso mesmo até hoje em dia. Depois de agirar a gente, Nós estamos à tarde e estamos a tomar atenção para o serviço para a minha vida. Tomé da Silva, Giamen